O vereador Denis Formiga Sarmento, do PTB, declarou nessas últimas horas, nesses últimos dias, que está na disputa pela presidência da Câmara Municipal. Até então, se ventilava os nomes de Novinho de Carlão, que não é do PTB, é do PDT, Eugênio Rodrigues, Roberto Freire e Aldeone Abrantes, os três são do PTB. Segundo Denis, havia um acordo estabelecido desde a eleição em que Radamés de Estrela foi conduzido novamente à presidência da Casa Legislativa Otacílio Gomes de Sá, aqui na cidade de Sousa, de que, como Radamés é do PDT, partido ligado ao João Estrela, já estava no mandato, o presidente seguinte do Bienio 2023 e 2024 seria uma indicação do PTB. O PTB que era comandado em Sousa pelo vice-prefeito Zenildo Rodrigues de Oliveira, embora os vereadores permaneçam enfiliados todos ao PTB. E aí, há algumas rejeições de alguns nomes, um tem rejeição de um colega, o outro tem de outro colega, e vendo essa situação, Denis Formiga decidiu se lançar, entrar na briga pela presidência da Câmara Municipal. Eleição que acontece ainda no mês de novembro, depois das eleições estaduais para governador, deputado, senador e presidente da República. Pois é, Levi, e nada melhor... Denis Formiga, Denis já foi presidente da Câmara de Sousa. E já está na linha com a gente também, viu, Levi? Conversa conosco agora. Conversa com a gente a partir de agora e nada melhor do que o Levi, que está acompanhando os bastidores, está informado, de dialogar agora com o vereador Denis, que já está na linha, Levi Dantas, já está te ouvindo, inclusive, viu? Ok. Olá, vereador Denis, boa tarde. Satisfação tê-lo aqui no Olho Vivo, já agradecendo a sua atenção em aceitar o nosso convite e conversar com os nossos ouvintes e internautas da Líder FM e também da TV Diário do Sertão. Boa tarde, Denis. Boa tarde, todos que fazem esse grande programa, grande audiência em todo o Sertão Paraibã, no Olho Vivo. Boa tarde, Levi. Homem de luta aqui também, já cedendo a sua cidade, no seu programa, que é de grande audiência também aqui no Sertão Paraibã. E a gente está pronto para disputar essa eleição, entrando em contato com nossos companheiros. se definindo de uma forma complexa, para que a gente possa ser indicado pelo partido, o qual nas eleições passadas tem um acordo. Eu acho que esse acordo vai prevalecer, porque todos são homens de bem, todos têm respeito à sociedade. E eu acredito que, diante dessa situação, vai prevalecer o presidente do segundo bienio do PTB, que antes foi do PDT, que continua sendo o presidente da Radamés, onde eu quero elogiar, fazer elogios à administração de Radamés. Elogios também a todos que isso cederam. ao vereador Cacá Gadeira, ao Deona Abrantes. Enfim, são pessoas que têm capacidade e têm perfil para administrar. Só não esses, como todos os vereadores, os 14 vereadores, inclusive eu, o time, que têm perfil para administrar a Câmara de Sousa. O Denis, qual malabarismo você vai utilizar para conseguir ser indicado realmente candidato a presidente da Câmara, uma vez que, além dos vereadores do PTB, tem no vinho de Carlão, que é do PDT, também pleiteia, e dentro do seu partido, nomes como Roberto Freire, Eugênio Rodrigues e Aldeone Abrantes. Qual será a sua estratégia, Denis, para conseguir justamente ser o indicado ou, se houver uma disputa, você conseguir mais votos? Inclusive, a sua estratégia para convencer colegas da oposição? Lavi, o meu perfil já é de grande valia em relação à questão da minha disputa para ser presidente da Câmara. Em 2009, em 2008, aliás, na Câmara de 2008, fui o mais bem votado daquela eleição, com 1.917 votos. Logo após, ganhei a eleição para presidente da Câmara, onde fui presidente em 2009 e 2010, levando a Câmara até destaque na prestação de conta, com elogios do Tribunal de Contas. Quer dizer, esse meu perfil de ser um cara transparente, de ter uma administração transparente e outra, tem os vereadores da época, da minha época, da de 2009 e 2010, que eles fazem elogios em relação à questão da minha administração, da minha condução a meus trabalhos como presidente da Câmara de Sousa. É isso que eu vou levar para os outros vereadores, a minha administração, o meu perfil, a minha responsabilidade e, principalmente, a minha palavra, a minha palavra que a gente vai também levar para esses vereadores para a gente conseguir convencer esses vereadores, os vereadores, para que eu possa chegar à presença da Câmara novamente. A gente sabe que o prefeito Tayroni tem maioria na bancada, na Câmara de Vereadores. Entre esses nomes que se apresentam, o seu, Novinho, Aldeone, Eugênio e Roberto, tem um que é preferido de Tayroni e esse largaria na frente? Lá vem eu, o prefeito Sábio Tayroni, muito claro em relação a fechar a disputa da presidência da Câmara, ele também participou dessa reunião onde tratou desse assunto que, segundo ele, seria indicado, seria eleito o vereador do PTB para que a gente pudesse enfrentar a administração da Câmara e eu acredito que o prefeito Fábio Tayroni, ele, entre todos os 11 da bancada, eles são respeitados por Fábio e eu acredito que Fábio não vai ter uma influência, ter uma influência em relação à questão de indicar fulano, Cicrano, A, B, C ou D. Não, de forma alguma. O prefeito respeita muito a bancada de vereadores de Sousa e eu acredito que essa conversa, essa disputa, ficará entre a bancada do PTB para que a gente possa chegar a um denominador comum que é a presidência da Câmara. Seguinte, Denis. Denis Formiga é candidato se for apenas de consenso, ou seja, se houver um consenso entre todos os demais colegas que também pleiteiam em torno do seu nome, Denis, ou mesmo com disputa, Denis Formiga é candidato a presidente da Câmara de Sousa? Levy, primeiramente eu quero dizer a você que a minha candidatura não é uma candidatura de vaidade, certo? Porque eu não tenho vaidade para ser presidente da Câmara. Eu estou colocando o meu nome porque eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que eu tenho perfil, eu tenho responsabilidade. Já passei pela presidência da Câmara, mostrei como é que se administra a Câmara da minha forma e foi aceito por todos os meus pares. Eu acredito que dentro de uma conversa, dentro de um consenso, devo conseguir fazer com que os vereadores me compreendam e acreditem na minha palavra para que a gente possa chegar. Caso contrário, caso contrário, não seja escolhido para o candidato do PTB, também vou aceitar, porque tem outros nomes também, todos os nomes que são pessoas de responsabilidade, tem perfil, como eu disse antes, para administrar a Câmara Municipal de Sousa. Portanto, essa disputa vai ter muita saída, vai ter muito convencimento, tentar convencer os vereadores para a gente chegar à Câmara Municipal de Sousa como presidente.